Fala pessoal, aqui de novo, vou mostrar aqui o setup, a placa é uma Z490 MX Game da Gigabyte, ela é gamer, com 4 slots, full, toda completinha, dá para procurar no Google, tem 16GB de memória da Equivision, o setup é simples, montado aos pouquinhos, mas está aí, firme e forte, uma RX 590, uma fonte de 500W que tem que trocar e pegar uma mais forte, e está aí, toda montadinha, montagem profissional, pasta térmica de alta performance, simples, mas bem organizadinha, setup de pobre, aí a gente vai montando aos pouquinhos aí, e conforme vai dando, a gente vai melhorando o setup aí, mais para frente, quero botar uma 36GB, atualmente estou jogando só Destiny 3, fiz uma conta agora Twitch, para ver se consigo dar uma melhorada aí, para ver se a empresa vai para frente, aí estamos aí né pessoal, aqui ó, aquele tecladinho mecânico da Equinoop, e monitorzinho das antigas aqui, só para acompanhar os gráficos da placa de vídeo, e estamos aí, e vamos ver se mais para frente alguma empresa aí consegue dar um apoio para o canal, para a gente ver se consegue aumentar mais esse, dar uma melhorada nesse setup aí, e o processadorzinho 11400F, 1.5 de décima primeira geração, está funcionando o bala aí, com jogos que o Dash na faixa de 70 flops aí, aqui, ele chega nos 6%, 7%, conforme ele...